Os fantasmas se divertem. O Fluminense assusta todo mundo nesse começo de ano e quer assombrar ainda mais esta noite no Pacaembu. Jeitão cabisbaixo? É nada. Só marcando o espaço certo pro Fluminense correr a passos largos. Alessandro pede, pelo amor de Deus, não um colete reserva. Não é nada mesmo. Alessandro que pede a bola. Quer jogar? Vai jogar com a frila na frente. O dono da bola conhece o forte do atacante. Tem uma boa batida de bola. E é um jogador participativo do jogo. É um jogador que não se esconde. Ele participa de 90 minutos. O ataque tricolor, só o ataque, tem 16 gols em 6 jogos durante esse ano. No Rio São Paulo é o mais positivo. E agora, com o Aguinaldo de fora por causa do estiramento na coxa, Alessandro vê uma oportunidade de ouro de mostrar serviço e fazer parte dessa turma que anda assustando goleiros. Com a frila assombrando a trave, qualquer goleiro fica preocupado. Será que Alessandro tem jeito? Só falta o gol, porque de posição, parece que ele tem. Ah, é um jogador que não se esconde. Ah, é um jogador que não tem. Ah, é um jogador que não tem. Ah, é um jogador que não tem. Ah, dá pra ver muito. Obrigado.